Olá, sétimo ano, boa tarde. Estamos juntos para mais uma aula de química com a professora Sádiva, então referente ao dia 30 de julho, certo? Então, apresento hoje para vocês a nossa conversa hoje é reforçando o estudo dentro da química, do fenômeno químico e do fenômeno físico, né? Então, quando eu falo de fenômeno, fenômeno é toda e qualquer transformação que acontece com a matéria. Pode ser classificado como químico ou como físico. Então, nesse caso aqui, o fenômeno químico é todo aquele fenômeno que ocorre com a formação de novas substâncias, certo? Deixando bem claro para vocês que um fenômeno químico, ele, como a combustão, né? Transforma uma substância em outra, claro, com diferentes propriedades químicas. Exemplo, após a combustão de um fósforo, a composição da cinza, a composição da fumaça é totalmente diferente do palito inicialmente, certo? Então, assim, o fenômeno químico, ele altera a natureza da matéria, certo? O fenômeno físico, como podemos observar, essa latinha aqui amassada, causam transformações da matéria sem ocorrer alteração de sua composição química. Então, é todo fenômeno que ocorre sem que haja a formação de novas substâncias, certo, turma? Então, exemplo, mudanças de estado físico da matéria, deixando bem claro para vocês. A água, vou citar aqui alguns exemplos, né? Pode ser encontrada no estado sólido, líquido, né? Ou de vapor, que é o gasoso. Mas sua molécula H2O continua a mesma, ou seja, o fenômeno físico altera apenas a forma da matéria. Deixando bem claro para uma melhor demonstração, eu sugiro um processo experimental que você que está me assistindo pode realizar em casa, usando materiais simples do nosso cotidiano e do nosso dia a dia, certo? Então, eu apresento aqui alguns materiais para vocês. Então, eu tenho o ferro, né? Sem ferrugem. Eu tenho o feijão cru, né? E posso ter cozido. O leite, o queijo, a água e o gelo. Como procede? Então, assim, deixando bem claro para vocês, na conversa que eu vou ter com vocês, o procedimento. Ao mostrar os pares de materiais relacionados, né? Verifiquemos os tipos de fenômenos. Então, assim, o ferro, né? Com e sem ferrugem, certo? Então, você tem que ver que a oxidação é produto de uma reação química entre o ferro e o oxigênio existente no ar. Feijão cru e cozido. Já o processo de preparo, no caso aí, do feijão, é físico. Uma vez que o feijão, ele continua a ser feijão após cozido, ok? E o queijo, professora? É produto de uma reação química do leite, conhecida como a coagulação, né? Ou a conhecida popularmente coalhada, né? Então, se classifica como fenômeno químico. O leite se transforma em um derivado pela ação de bactérias. As mudanças de estado físico sofrida pela ação são propriedades físicas da matéria. Ponto de fusão e ebulição. A fusão do gelo, né? No caso, é uma prova, pra vocês, desse fenômeno físico. O aparecimento da ferrugem no ferro é um fenômeno químico, ok? E com relação à separação de misturas, né? Deixando bem claro pra vocês, que na aula anterior, vocês viram algumas separações de misturas, tanto homogêneas como heterogêneas. Só reforçando e revisando com vocês. Quando eu falo de separação de misturas, eu tenho que levar em consideração que é o processo utilizado para separar duas ou mais substâncias, certo? Diferentes. Então, lembre-se que mistura é a combinação de duas ou mais substâncias. E ela pode ser homogênea, apresentando uma única fase visível a olho nu, ou heterogênea, que apresentam duas ou mais fases, certo? Visíveis também a olho nu. Então, a necessidade de separar essas substâncias existem e surge por diversos motivos, né? Vou citar aqui dois exemplos. A separação da água para obter sal, né? E a separação de poluentes no tratamento da água. Agora, que sabemos do que se trata uma mistura, é importante, se faz necessário, analisar quais são as técnicas e métodos disponíveis para realizar a separação dos componentes de uma mistura. Então, dependendo do tipo de mistura, sólido para sólido líquido, né? Para sólido, sólido para líquido, certo? Sólido para gasoso, líquido para líquido, certo? Gasoso para gasoso. Então, temos uma ou mais técnicas apropriadas para realizar a separação dos componentes. Então, algumas bem simples, outras bem mais complexas. Então, existem diversas etapas de separação para que se possa mensurar o componente de interesse. Então, devido, no caso aí, a vasta possibilidade de métodos e processos de separação, devemos considerar alguns fatores importantes na escolha do melhor método, certo? A mistura em questão, como o tipo de mistura homogênea ou heterogênea, o estado físico das substâncias que compõem essa mistura, certo? Se é o estado físico da mistura, as propriedades físico-químicas, certo? Deixando bem clara, como temperatura, ebulição, densidade, solubilidade, certo? Então, nós temos aí algumas separações de misturas. Nós temos a tamisação, que é a mesma peneiração. Então, consiste em separar uma mistura heterogênea de sólidos de diversas granulometrias através da passagem da mesma por sistemas de peneiras, certo? Deixando bem claro para vocês que pode ser feito em pequena escala, como pode ser feito em laboratório, ou em grande escala, né? Que é a chamada escala industrial. Nós temos a liquefação fracionada, que acontece através da transformação dos componentes da mistura do estado gasoso para o líquido, um de cada vez, através do resfriamento gradual. Para que seja possível a separação, é necessário que os gases possuam pontos de condensação diferentes, distintos, né? É realizado em misturas gasosas somente. Nós temos a destilação fracionada, que baseia-se na evaporação de um dos componentes da mistura com o menor ponto de ebulição, através do aquecimento, que deixam, no caso aí, turma, a mistura individualmente à medida que seu ponto de ebulição específico é atingido, seguido da separação em coluna de destilação fracionada e superior, condensação, né? Dos destilados, sequencialmente. Então, é muito utilizado em misturas que possuem pontos de ebulição dos componentes próximos, né? Como a destilação, no caso aí, certo? Dos componentes do petróleo, por exemplo. Então, é utilizado para a separação de misturas homogêneas, no estado líquido, certo? Líquido ou gasoso, né? Ou de gasoso para líquido. Então, nós temos os tipos de separação de misturas. misturas heterogêneas, que vocês já viram, né? Na aula anterior, questão da filtração, da decantação, da levigação, da ventilação, da separação magnética, né? E nós temos as misturas homogêneas, né? E os tipos de separação de misturas homogêneas, a evaporação e a destilação. Vou deixando bem claro aqui para vocês, só uma ressalva que eu vou fazer a respeito desse estudo. Com relação à extração por solventes, certo? A água, né? Então, adiciona-se a água, a fim de se obter um dos líquidos que está misturado ao outro. Por exemplo, uma mistura com gasolina e álcool. Pode ser separada ao se adicionar água. Pois o álcool se solubiliza na água e a gasolina não, certo? Assim, separa-se inicialmente a gasolina. Depois, se quiser separar a água do álcool, é só fazer a destilação fracionada. Ok, turma? Então, eu deixo registrado aqui um grandioso abraço meu, da professora Sájiva. Essa semana, foquem no simulado de vocês, para vocês atingirem o objetivo de vocês, certo? Notas maravilhosas vocês irão conseguir. Assistam às videoaulas, estudem, coloquem em prática. E, no mais, até o nosso próximo encontro. Um abraço! Tchau! Tchau! Tchau!